Teodoro e Sampaio! Teodoro e Sampaio! Eu sem vergonha, não sou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha, não sou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha, não sou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha, não sou meu nome Quando vi aquele homem com o velho engatilhado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem Por causa de um canalha quase que foi pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não, eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha, não sou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha, não sou meu nome Amém!